Fala meus amigos, meu nome é Jares, vamos aprender nesse vídeo como cortar 45 graus na tabique, interno e externo, fica nesse vídeo até o final e vamos aprender, nesse vídeo não vou aparecer, só dando as dicas para vocês aprenderem, então vamos nessa Mas antes galera, dá o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e bora nessa Primeiro você vai tirar a medida do local que você vai instalar a tabique, risca com lápis da onde você marcou o risco, coloca o esquadro para ficar com uma linha mais certa, transfere o risco para aqui também Da linha que marcamos vamos medir 2 cm para frente e 2 cm para trás Acertamos o risco com o esquadro Desse risco aqui puxamos para cá mais 2 cm Vamos fazer um corte aqui E outro corte aqui Esse risco de 2 cm que pisamos para frente cortamos assim Vamos trazer esse corte para cá Agora vamos fazer outro corte chanfrado para cá Agora vamos cortar essa parte aqui para poder virar essa parte também Virando essa aba para cima e cortamos tirando fora Cortamos essa parte aqui reto Agora só virar e está pronto 45 graus interno da tabique que vai ficar no canto da parede E aí E aí E aí E aí E agora vai ser diferente você vai estar passando a medida do tamanho que você vai cortar marcar com lápis Coloca o esquadro para o esquadro para deixar a linha mais certinho Bem, porque eu falei que vai ser diferente Diferente do outro corte de 45 graus da tabique que é interno Nós vamos fazer assim Em vez de medir 2 cm para frente e 2 cm para trás Você vai pegar 2 cm para frente da medida da parede que você viu lá E mais 2 cm para frente Porque vai ser para fora e o outro para dentro Cortamos esses dois lados aqui e tiramos esse pedaço fora Agora cortamos reto aqui e aqui Nessa parte aqui cortamos chanfrado Agora é só virar e formamos o 45 graus na quina da parede para fora Veja como ficou Como deu problema na câmera E só fui ver depois que cortei a tabique Eu não gravei cortando Observação Vejam Que mudou também o lado da tabique Que vai ser cortado Essa aqui eu mostrei primeiro Foi desse lado Essa agora vai ser desse lado A placa nessa aqui Externa vai ficar aqui Assim ó Olha A placa nessa aqui O lado interno vai ficar desse jeito na parede Veja bem Essa parte aqui vai ser presa na parede E aqui vai a placa Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Dá aquela moralzinha para mim Dando seu like E se você ainda não é inscrito Se inscreva para estar recebendo notificações de vídeo Iguais a esse aí que eu estou sempre postando no canal Não esqueça de acionar o sininho para estar recebendo notificações E até o próximo vídeo Um abraço